Então, vocês interrompam, por favor, no momento que vocês quiserem. Talvez vocês já tenham percebido que alguns amigos gostam de brincar comigo, que nem eu fiquei ouvindo, estava de costas, mas eu fiquei ouvindo a Lissandra fazer comentários, o Marcos também fazia, e assim, fazer comentários, sobre o tal Azuzinho e o tal Amarelinho. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso. Ninguém nunca falou falar se estava Azuzinho, se estava Amarelinho. Você já, por isso. Primeira vez que eu conversei com você, você até já falou. Você não lembra? Você não lembra? É. O Benz, quando veio conversar comigo, pela primeira vez, ele falou assim, é que estou lindo desenvolvendo as competências. Não é competência, não é? Eu tenho que entender. Mas, se você olhar aquela produção, aquele modo de pensar e educação física, você vai perceber que há uma mudança com relação ao modo de pensar e educação física que a gente tem feito nos últimos tempos. Só que em 2004, a gente faz um trabalho que foi publicado com esse nome, por dentro da sala de aula, conversando sobre a prática. E neste livro, se você pudesse depois dar uma olhada, esse livro tem dois capítulos bem, no meu entender, bem interessantes para o assunto que a gente vai desenvolver hoje. Um capítulo é a pedagogia crítica, que vai fazer uma discussão das influências, das teorias críticas na educação. E um outro capítulo, que é o planejamento das ações didáticas, que você já vai perceber aqui, nessa maneira de pensar o planejamento, também um trabalho mais sensível àquilo que está acontecendo na realidade escolar, ao papel do projeto político-pedagógico, e essa preocupação toda. Então, se embora o desenvolvimento de competências, que é produto da minha tese de doutorado, tenha sido publicado lá em 2003, com um olhar que eu posso chamar psicobiológico, se bem que nesse livro tem um capítulo que vai discutir a noção de cultura corporal já numa transição, já eu penso que eu me encontrava pensando, saindo de um lugar e indo para o outro. Só que nesse ano de 2004, que era o ano em que a gente fez esse material, em 2004 a gente conseguiu um recurso da FAPESP para investigar a prática pedagógica, e a gente foi fazer essa investigação numa escola em Osasco, uma escola de ensino fundamental, naquela época, no ciclo inicial, em Osasco. E quando a gente chega lá com uma proposta, que era uma questão meio crítica e meio psicomotora, vamos dizer assim, a gente encontra lá outras crianças, porque é uma escola com uma presença muito grande, do que hoje a gente chamaria de crianças com deficiência, lá em 2004 aquilo, que é uma escola que está com uma comunidade muito humilde, muito carente, e a gente vai percebendo naquele trabalho, que era na época, um trabalho de pesquisação, que o referencial teórico que a gente estava pensando, parece que ele não se encaixava lá naquela realidade, naquele contexto. E junto com a professora que assumia as aulas, a gente foi pensando em uma outra maneira de desenvolver a prática pedagógica. E aí, fazendo uma relação com essa forma de conceber o planejamento, o planejamento dialógico, a partir da influência do trabalho do professor Paulo Alberto Padilha, e estar um pouquinho sensível àquilo que aparece na comunidade e no repertório cultural corporal das crianças, nós levantamos todas as experiências culturais corporais das crianças, a professora e eu, eu entrevistei todas as crianças do primeiro ano, e a gente fez uma experiência de construção curricular a partir daquelas brincadeiras, daquelas danças, daquelas lutas, que aquelas crianças anunciavam. Uma das perguntas que foi feita para as crianças foi se elas achavam que aquilo que elas estavam dizendo, que elas tinham, se aquilo podia ser usado como tema, atividade na escola. E quase todas diziam não, a escola é o lugar de ensinar outra coisa. Então, as crianças estavam entrando na educação, na época, no ensino fundamental, estavam entrando no ensino fundamental, que tinham repertório e que negavam o próprio repertório no momento que fossem desenvolver isso. E essa parte do trabalho, em 2005, ela foi publicada nessa revista Corpo Consciência, explicando esse processo que depois, e aqui já aparece, vai ser chamado de mapeamento. Então, aqui se chama, o texto se chama Autonomia na Emoração do Currículo Escolar em Busca de Uma Educação Física Cidadã. Então, em 2005, a gente já vai pensar em mapeamento e já vai mostrar aqui como foi feito o mapeamento nessa realidade, nessa escola pública de Osasco. Esse assunto, ele é alongado num outro texto, que aparece aqui no Repensão da Prática Pedagógica, e a gente vai desenvolver um pouquinho melhor esse assunto, porque vocês sabem que é um assunto central na pedagogia cultural e numa educação que a gente quer que dialogue mais com as comunidades. Bom, havia, a gente tomou contato com um livro, nesse momento, um livro do professor Jorge Sérgio Pérez Galeado, que ele defendeu uma ideia, ele e seus orientados defenderam uma ideia de Educação Física em 2003, que começava lá na creche e ia até o ensino médio. E lá ele vai usar um conceito, que vocês reconhecerão agora, ele vai usar um conceito chamado Cultura Corporal Patrimonial, Na verdade, ele vai usar a Cultura Patrimonial. E eu fiquei bastante fascinado com esse livro, fiz contato com o Jorge e fui lá e fiz junto com ele, durante um tempo, ele vai interagir com vários colegas da Educação Física, e fiz lá uma pesquisa junto com eles. E, ao mesmo tempo, a gente desenvolveu, aí eu já estou me colocando na parceria com o professor Mário, com o Mário Nunes, a gente desenvolveu um trabalho de formação numa diretoria de ensino da rede estadual lá na Zona Leste, agora não lembro se a Leste 1, ou se a Leste 2, e lá a gente fez um curso que a gente chamou de Cultura Corporal, Fundamentação, Prática Pedagógica. E fizemos esse curso e começamos lá, a fazer uma discussão de uma Educação Física crítica, mas já com essa ideia de mapeamento, já com uma certa ideia de curuagem, já com uma contribuição, uma sensibilidade para aquelas questões que você sabe muito bem, da globalização, etc. E naquele período, então, a gente estava em 2005, eu já estava pressando um pouquinho com essas ideias do professor Pérez Galhado, já estava trabalhando numa parceria com o Mário, e a gente já começa a fazer uma discussão, mas, naquele momento, ele é a preparação mestrada em Educação, ele começa a estudar a questão da identidade, e aí a gente desenvolve aqui na faculdade o curso de Cultura Corporal, nesse curso de Cultura Corporal se constituiu o Grupo, lá em 2004, e a gente começa a trabalhar nesse contexto todos juntos, etc. E é nesse momento que sai, como uma ebulição, vamos dizer assim, como um vômito, como um monte de ideias para fora, é nesse momento que sai esse livro aqui. Então, se vocês pegam esse livro aqui, durante o curso, eu vim falar para vocês em alguns momentos, essa semana, eu vim falar para vocês desse livro, ele reúne, como a gente disse, uma ideia de cultura, vai desde uma visão antropológica, ou até essencialista, até a visão dos estudos culturais, faz uma discussão do Currículo de Educação Física, então tem algumas ideias que aparecem aqui com muita força, mas que nós não tivemos tempo, nem competência, nem conhecimento para desenvolvê-las com mais cuidado. Pois bem, naquela ocasião, naquele momento, em 2006, a Prefeitura de São Paulo estava fazendo o trabalho de discussão do Currículo, e a Prefeitura tinha um projeto que englobava todas as áreas, que se chamava Ler e Escrever. E nesse momento, gente, houve lá uma mudança na equipe, e nós tínhamos acabado de publicar esse livro, que defende a ideia da Educação Física dentro da linguagem, mas com uma especificidade, que o papel da Educação Física é ajudar as crianças, a lerem as práticas corporais e a produzirem as práticas corporais. Porque nessa vertente dessa obra, as práticas corporais são textos da cultura corporal, textos produzidos pela linguagem corporal. E isso, de alguma maneira, tinha sintonia com aquilo que a Prefeitura estava pensando. Então, nós fomos trabalhar com assessores da Prefeitura nesse momento, tanto o Maio quanto eu, e saiu esse livro que já tem uma certa reorganização dessa proposta. E esse livro vai aparecer, se vocês abrirem o livro, verão que há logo de cara um relato de experiência, que é um processo de produção, como as pessoas já estavam falando aí, foi o Fábio que mencionou um relato de experiência, é um processo de condição de autoria do professor e do professor na sua prática. Então, para introduzir a discussão, a gente lançou esta publicação, a Prefeitura lançou, mas colocando um relato de experiência para que o professor lê-se logo de cara e visse o que é possível fazer, e o que se entende de Educação Física inserida em uma área de linguagens. E ao longo do texto, você tem mais outros elementos, implicações com a prática educativa. Esse material sai em 2006, e em 2007, aí a Prefeitura vai publicar as orientações educulares já nessa versão. Então, a gente pode dizer que esse documento aqui de 2007, a gente está muito mais organizadinho, muito mais trabalhado, muito mais elaborado que esse documento aqui de 2006. Principalmente, porque entre 2006 e 2007, nós pudemos ficar um período em Portugal, na Universidade do Minho, e trabalhando com o professor João Formosinho, o professor João Parasqueva, com o Enrique Alfonso, com pessoas ligadas tanto à discussão da educação multicultural, quanto à educação, quanto às teorias pós-críticas, quanto à discussão do currículo. Então, foi um período em que a gente investigou a prática da educação física em escolas situadas no que os portugueses chamam de bairros sociais, ou seja, o bairro da periferia. Eu acompanhei dois professores de educação física trabalhando em uma comunidade, onde não havia nenhuma criança portuguesa na sala de aula, eram todas, ou do leste europeu, ou crianças ciganas, ou crianças brasileiras, ou crianças asiáticas, ou seja, era um contexto bem interessante, e que ficava no baio mais humilde, da cidade de Braga, e que os professores enfrentavam essa realidade multicultural com as ferramentas que eles dispunham. ao mesmo tempo, estudando essas questões, saíram de lá, saíram dessa experiência, e aí já, com os primeiros orientandos concluindo as suas dissertações, saíram de lá, esse texto, esse livro, que eu considero que é a discussão multicultural mais, na educação física, a discussão multicultural mais profunda de toda a nossa produção, está aqui nesse livro. Então, se você olha aqui o último capítulo, há uma longa discussão do papel do multiculturalismo, que significa multiculturalismo, a adoção do multiculturalismo crítico e o desenvolvimento de uma possibilidade de educação física a partir dessas ideias. O primeiro capítulo, se vocês observarem, o primeiro capítulo desse livro, ele é bem próximo a essa discussão que está na proposta da Prefeitura. de uma certa ideia de educação física quanto linguagem, uma certa ideia de ser em ótica que está nutrindo a discussão da educação física e aí o grupo não para de trabalhar. O grupo sempre trabalhando, sempre trabalhando e a gente simulando bastante o grupo a produzir, produzir, produzir e a gente muito preocupado sempre em produzir rematos de prática, produzir práticas. E a gente fez uma longa passagem aqui, nas nossas reuniões do grupo, que é baseada essa longa passagem no professor desenvolver essa proposta, ou seja, o professor estudar aquilo e desenvolver essa proposta, apresentar essa proposta para o grupo e o grupo fazer análises e fazer sugestões. Sembra bem disso, não é o menos. Foi um período, inclusive, uma das propostas que foram analisadas. você lembra, dolorosamente, um dos trabalhos que foi desenvolvido, o Marx estava numa escola, trabalhando com ginástica e arritmia esportiva, ele foi um dos colegas que expôs o seu fazer, ou seja, ele expunha o que ele vinha desenvolvendo, as pessoas discutiam, sugeriam, faziam leituras, sugeriam, e ia, e voltava, e voltava, e voltava. Então, foi uma passagem interessante e permitiu produzir esse trabalho, gente, que metade do livro são relatos de prática. Então, você tem aqui relatos da época infantil, relatos do ensino médio, relatos, né, escolas da prefeitura, escolas do estado, você tem, assim, já, uma preocupação em tornar o relato de prática do professor, um material de apoio para os professores, um material que possa ser lido, ser revisto, ser, tanto reflexão para o professor, quanto reflexão para o colega, né, que às vezes está bem longe. Aí, né, nós também criamos o hábito de disponibilizar os relatos lá no site, e a gente sabe, né, para o colega, as que relatam, que leem lá o relato, professores universitários que usam o relato como experiências nas suas atividades, nas suas formações, e por aí vai. Bom, paralelamente, a gente vinha estudando, né, e aprofundando as questões teóricas, né, as questões teóricas, metodológicas, as questões, principalmente as questões conceituais. E aí, surgiu, né, foi publicado nesse ano, em 2009, esse livro que você voeu, né, uma boa parte dele, e aqui, eu não tenho dúvidas, né, como nós já dissemos para vocês, né, na aula passada, esse livro é aquele que permitiu um aprofundamento, né, e uma calma, né, ou seja, se lá em 2006, a gente saiu ativando por tudo quanto é lado, né, a gente não tinha ainda uma ideia muito bem elaborada, né, de como fazer, já aqui com mais calma, com mais tempo, com mais cuidado, com mais espaço, também com mais, né, um repertório maior, sempre com o apoio de outros, né, sempre com as discussões do grupo, sempre, por isso que você lê na apresentação, né, o elogio ao papel do grupo, você vê, né, nas obras outras, né, a presença do grupo, e por aí vai, né, e aí, é, esse livro sai, ele, eu penso, né, que ele explica muito bem os fundamentos do público cultural, mas ele não chega para os professores do jeito que a gente queria, porque vários colegas já disseram que é um livro intenso, né, um livro pesado, acho que vocês perceberam mesmo, né, nossa, mas aí tem uma reflexão teórica, né, mais profunda, mais complicada, etc, 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 né, só que, né, gente, foi muito bom perceber que nós não estávamos sozinhos nesse percurso, né, outros colegas também estão trabalhando com isso, outros colegas também estão buscando, né, conhecimentos, etc, e em 2011, o professor Saulo Françoso, que é uma pessoa, né, que agora está no interior, não é no interior, mas ele, né, participou do grupo durante um tempo, ele faz a pesquisa de mestrado dele na PUC, e ele se produz, no final, esse livro chamado Cruzando Fronteiras, o Currículo Cultural da Educação Física, que é esse aqui, né, e o Saulo, ele vai investigar, né, o Currículo Cultural, o processo de construção do Currículo Cultural, e como os professores veem o Currículo Cultural. Então, se o mestrado, né, da Emília, do Ciro, da Lilian, tinham ajudado, né, a produzir este material aqui, né, como a gente vinha dizendo, já o mestrado do Saulo, já dá um passo mais, e o Saulo faz um diálogo, gente, muito interessante, com as pedagogias críticas, porque a orientadora dele, a professora Amélia Bracobics, é uma craque na discussão do Currículo, é uma craque na discussão do Currículo, a partir das teorias críticas. Acho que a gente para agora, não dá para trocar?